Olá galera, aqui é Luciana Marques, editora e sócia do Portal. Hoje a gente vem com uma conversa bem bacana no nosso Papo de Folhetim, com um ator aí que tem 45 anos de carreira, iniciados no teatro, uma carreira linda no empreendedorismo também. E a gente tá revendo um trabalho dele que foi bem bacana, que foi muito comentado em Laços de Família. Ele fez o Viriato, né, que trata de um tema, né, que deve ser muito falado, que é impotência. Então a gente vai conversar agora com ele, vamos lá? Gente, como eu falei para vocês, olha quem tá aqui comigo hoje, quem tá me dando esse prazer, né, de bater um papo com a gente sobre essa novela aí que a gente tá revendo 20 anos depois, que é o maior sucesso. Zé Vitor Castel, super ator aí de tantas peças aí de sucesso, novelas. Tudo bom, Zé? Que prazer conversar com você. Tudo, querida. Tudo bom, tudo ótimo. Tô feliz da vida de estar podendo, 20 anos depois, tá falando de um grande sucesso e que parece, pelo jeito, será novamente um grande sucesso, né? Com certeza. Com certeza. Eu queria começar te perguntando exatamente isso. Como é que é rever esse personagem? Porque foi a tua estreia em novelas, né? Você já tinha feito muito teatro, você já tinha feito também outros trabalhos na Globo, mas foi a estreia em novela. Como é que é rever isso 20 anos depois, essa novela que é um clássico? Na verdade, eu não tenho conseguido ver a novela, né? Mas saber que ela volta 20 anos depois, pra mim, soa mais ou menos como uma homenagem que foi feita à obra do Maneco, né? Uma homenagem a todas as Helenas, uma homenagem ao Leblon, uma homenagem ao Maneco, propriamente dito, porque é um cara que, ao longo desses anos todos, ele manteve uma certa linha de coerência nas histórias que ele contou e de cotidiano da vida do carioca, né? Que encantou o Brasil, encantou e influenciou o Brasil. Mas ele poderia ter feito isso de uma maneira muito superficial. E não é assim que o Maneco trabalha, né? Ele sempre buscou coisas verossímeis, coisas realmente que acontecem no cotidiano das pessoas no mundo inteiro, né? E sempre se preocupou em tratar temas muito sérios, muito, digamos assim, recorrentes, né? E acho que Laço de Família é uma novela que se presta muito pra discutir temas tão recorrentes, tão recorrentes e tão complicados que eles estão aí até hoje sendo discutidos. Tem problemas que se discutem em Laço de Família que até hoje não foram superados. Atemporais, né? Como a misoginia, como a questão do preconceito racial, do preconceito contra a mulher, da questão da impotência sexual, várias coisas, várias, 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 né? Da questão, inclusive, dos relacionamentos matrimoniais, né? Das relações humanas, né, Zé? Relações humanas que ele trata muito bem, né? Exatamente. Por exemplo, da relação de uma mulher mais velha com um cara mais novo. No Brasil, sempre foi tolerado o contrário, mas isso até hoje não se tolera. Então, a novela volta como um furacão, né? Discutindo assuntos que há 20 anos eram tabu e que continuam agora, no século 21, começado, né? No meio de uma pandemia, onde tudo se questiona, e mais, numa época em que não havia internet, quer dizer, não havia opiniões, quer dizer, a gente não sabia o tamanho do número de adeptos que tinha os problemas que eram discutidos. Com certeza. Com certeza. E vem cá, você na coletiva da Globo, que a gente teve o prazer também de participar, você brincou que teve aquele título de brocha do ano, né? Do Brasil. Enfim, eu queria saber assim, a gente acabou de falar que não tinha internet naquela época, queria saber como que foi a repercussão naquela época, porque bem ou mal é o que você falou, uma ousadia, um maneco com temas densos, né? Falar sobre isso, aquele homem que era um machão e teve, né? Esse problema e foi procurar ajuda, enfim. E se hoje você tá vendo também uma repercussão diferente nas redes sociais? Veja bem, primeiro falar sobre o interpretar este personagem propriamente dito, né? Na época, o que pareceu, o que parecia, o que no final acabou se substanciando, é que muitos atores recusaram esse papel, né? Porque, provavelmente, talvez não quisessem ficar estigmatizados com o personagem. Havia muito isso nas novelas, quer dizer, Odete Reutemann, não sei quem, né? De ficar estigmatizado diante de um personagem só. Mas eu venho de uma escola de teatro, né? E, na escola de teatro, a gente aprende, na primeira, digamos assim, experiência, de que o ator tá a serviço do personagem e não o contrário, né? Então, em momento algum eu pensei em recusar ou pensei em não abraçar e não ter essa oportunidade que se me oferecia, né? Em função dos problemas do personagem, né? Até porque o ator existe justamente pra que acreditem no personagem. Porque, senão, as novelas seriam feitas por profissionais cada um. O padre seria padre mesmo, né? Eu contratar um padre pra fazer. Um brocha seria um brocha mesmo, né? O açougueiro deveria ter um açougue na vida real. Então, o bonito do meu trabalho, do nosso trabalho de ator, de atriz, né? É poder emprestar o corpo, né? E fazer de uma forma tão verossímil que as pessoas acreditem que aquilo é verdade. Como se faz isso? Como se faz isso? Não criticando o seu personagem. Obedecendo cegamente o que vem determinado pelos autores, pelos autores, seus colaboradores e, principalmente, pela direção. Então, isso é que fez, talvez, com que o personagem ficasse muito popular. Claro, algumas providências têm que se tomar. Por exemplo, se observar hoje a novela, vocês vão ter oportunidade, todos terão oportunidade de ver que o Viriato, que era um machão, o cara não era machista porque ele não maltratava ninguém. Mas ele tinha aquele defeito de fabricação milenar, né? Dessas questões de preconceito de cozinha, de roupa, de lavar roupa. É aquelas coisas que a gente sabe que... Que vem encrustado, né? Que vem de anos e... Até a minha amiga Nanny People, não sei se... A Nanny tem uma tese muito... Eu fiz um filme com ela há pouco tempo. Um filme muito bacana, uma refilmagem de uma película italiana e que eu fazia um machão, né? Um machão e que me apaixonava por ela como mulher, né? E que no final do filme iria, de alguma maneira, se revelar de que ela não era uma mulher, né? Uma mulher no sentido, digamos assim, anatômico da coisa. E ficamos muito amigos, né? Então, ela fazia meu par romântico, né? A Nanny tem uma tese que eu acho sensacional. Que nós viemos de uma geração que aprendeu assim. Ela aprendeu o preconceito, a tolerar o preconceito sem talvez se dar conta de que era um preconceito, né? Que nós estamos em desconstrução. Os que querem dentro do homem. Exatamente. Ela brinca dizendo que ela é uma machista em desconstrução, né? Então, basicamente, é isso. Quer dizer, com relação à internet, né? Eu, por exemplo, sou um cara que não tem muita relação de dependência da internet. Sou um cara que eu nunca tive Facebook, né? E nunca tive... Nunca tive... E não tenho Twitter. Eu saí do Twitter, né? Justamente porque eu acho que se torna, em torno dessas redes sociais, uma bolha que faz com que pareça que uma coisa, uma determinada coisa é de um jeito. E a gente vai ver e a vida é completamente diferente daquilo. Então, a repercussão que eu tenho, em geral, ela é sempre... Por exemplo, eu tenho Instagram, ela é sempre de pessoas que não viram a novela e estão vendo pela primeira vez e elogiam a minha atuação, porque, normalmente, são jovens. E os jovens já não têm esse defeito de fabricação que nós temos, né? Eles já são muito mais tolerantes, já são muito mais livres nesse pensamento. Eles não têm mais essas questões de gênero como uma coisa importante. Eles não têm mais essas questões de instabilidades como uma coisa importante. Então, vem muito elogio nesse lado. E, por outro lado, de pessoas que já viram, né? Que já foram preconceituosas há 20 anos e que agora conseguem ver valor artístico nas coisas da novela. Então, tem sido extremamente prazeroso lidar com o público agora. não que não tenha sido naquela época. Pra mim também. Porque, sendo muito sincero, eu, casado que sou, há 35 anos, com a mesma mulher, com filhos já adultos, minha filha e meu filho, ambos trabalhando comigo como empreendedores culturais também, né? Naquela época, quando havia a brincadeira na rua, quando havia o sarrinho, a brincadeira e tal, eu já encarava como uma vitória, porque eu estava conseguindo fazer com que as pessoas acreditassem que aquele cara que eu estava fazendo na televisão existia. e eu era completamente diferente dele. E eu não estou falando na questão sexual, porque eu fiz uma frase, que até foi frase da Veja na época, e eu fui muito criticado por isso. E que a frase dizia o seguinte, todo homem é um broche em potencial. Quem não brochou, um dia brochará. Isso é verdade. Isso faz parte da vida. Vai ter um dia que o cara não vai conseguir. E é engraçado, porque eu fui muito criticado por dizer esse tipo de coisa e tal, mas era uma coisa na qual eu acredito. Quer dizer, faz parte da índole do homem, né? Brochar, assim como faz parte da índole da mulher brochar. Claro. Todo mundo gosta, né? Com certeza. O ato sexual, ele tem que ser prazeroso para os dois. Por exemplo, uma relação que está mal conduzida, um cara que está deprimido. Eu fico imaginando, por exemplo, um operário da construção civil no Brasil, que acorda às quatro horas da manhã, pega um trem, três ônibus, trabalha que nem um louco, volta para casa, toma lá um seu lisinho de cachaça, chega em casa às oito horas ou oito e meia da noite, para dormir imediatamente. Ele não vai conseguir ter uma ereção. É verdade. E dá uma certa tranquilidade para isso. Com certeza. Mas sabe o que eu acho interessante isso também, que a gente está falando do Mareco, dessa ousadia? Porque, por exemplo, teve uma cena que a gente sempre dá spoiler, que não é spoiler, né? É spoiler de coisa que já aconteceu, a gente dá no site, porque o pessoal está querendo ver muito. E numa das cenas, por exemplo, quando ele vai num médico que ele consegue, que ele sua frio, aquela cena é maravilhosa. Maravilhosa. E o profissional ali, diferente de outras novelas, o profissional explica. O profissional diz que pode ser isso, por causa de estresse, pode ser neurológico, pode ser... Isso eu acho interessante, né, Zé? Por outro lado também, mostra uma questão muito interessante nessa sequência, muito séria nessa sequência, que o viriato, por exemplo, ele não se dá conta que a própria obesidade dele... Hoje eu sou um cara que sou 25kg mais magro que o viriato era. O viriato, pela própria condição de obeso dele, se você notar bem, ele sai da consulta tão feliz com o que o médico falou, que a primeira coisa que ele faz é entrar numa padaria e pedir uma bomba de chocolate. Quer dizer, ele não entendeu, na verdade, porra nenhuma. O que precisava era uma mudança de vida geral. Ele precisava ser um cara diferente do que ele era. Não só nas questões da casa, porque ele era muito querido na casa, cuidava da menina, ele só não era o provedor da casa, ele estava numa situação terrível, no momento em que a mulher tinha o seu emprego e geria o sustento da família, e ele não. Mas ele era um cara prestativo. Ele estava sempre a serviço da esposa, ele estava sempre a serviço da clínica para fazer algum concerto em geral e a serviço da filha, principalmente. Quando eu comecei os ensaios, eu me dei conta de que o viriato era um cara que poderia fazer muito sucesso, porque ele era um cara que estava completamente deprimido, estava na beira da depressão patológica, digamos assim, mas sempre metido em situações engraçadas. Então, aí entra a questão do ator. O que eu fiz? Se você observar hoje na novela, você vai ver que o viriato em momento algum sorri. Todo mundo ri das coisas que ele faz e fala, mas ele nunca sorri. Então, isso foi uma providência que eu tomei enquanto ator para tornar ele verdadeiro. Então, havia no público e há agora no novo público uma situação muito ambígua em relação ao personagem, que é de pena em relação à situação dele, de estar impotente e de, digamos assim, solidariedade em relação à vida que ele leva. Interessante. Porque as pessoas gostam muito do personagem, tem carinho por ele. Com certeza. E sabe o que eu achei interessante? Entendi demais. Mas isso, na verdade, é uma coisa de sociologia mesmo. É? Não. E sabe o que eu lembrei na coletiva? Você e a Soraya, você disse que ele era insuportável virar. Não, não, não. Vou te ligar para conversar sobre isso. E o que é interessante aí é que a mulher apoiou muito ele, né? Eu acho que ambos tinham um defeito de fabricação terrível. Eles tinham uma virtude maravilhosa. Eles se amavam profundamente. Então, em um momento algum o Maneco propôs, eu acho que nisso ele foi muito bem, ele propôs que na falta da satisfação sexual do marido em relação à esposa, que ela procurasse uma nova aventura, coisa parecida, né? O que seria o final da vida daquele homem, né? Ao contrário, ela se empenhou o tempo todo em ajudá-lo e tudo mais. Muita gente achava que aquele personagem, a Ivete, a personagem da Soraya, era muito chata com ele. Muita gente dizia, mas como é? Também com essa mulher chata. Só que, na verdade, as pessoas nunca se colocaram no lugar. Ela foi extremamente fiel a ele. Ela foi extremamente amorosa em relação a ele. Ela era uma mãe maravilhosa e uma esposa mais maravilhosa ainda. Então, por isso que eu digo que o Viriato, ele era o cara que causava toda aquela confusão, né? Em função dos seus preconceitos, dos seus medos, da sua tacanhez, né? Era um cara muito tacanho, né? Tacanho no sentido e um pouco ignorante também. Um cara sem estudo, né? Um cara muito inteligente, mas ignorante. Quer dizer, ele não era burro, mas ele era ignorante. Com certeza. E o que você mais lembra da parceria? Que eu vi também que você falou muito legal da Soraya, que vocês levaram para a vida de vocês, para as famílias. Queria que você falasse um pouquinho desse núcleo. A Carlinha, que hoje está uma jovem linda também, né? Eu tenho contato com a Carlinha através da mãe dela, da Mara. E eu sei muito da Carlinha em função disso. A Carlinha é uma atriz, enfim, é uma mulher. A Carlinha deve ter hoje por perto de 30 anos, né? Então, é uma mulher, né? E uma bela atriz, uma bela no sentido de talento, claro. Porque ela também é bela no sentido de estético, né? Com o Quirino, eu perdi o contato completamente, né? Eu consigo admirar e ver alguns filmes que ele faz e tudo mais, mas eu perdi o contato com ele, né? Com a Monique Cury, eu tenho contato direto, diário, porque nós nos seguimos no Instagram, né? Então, eu consigo, às vezes, mandar um recadinho para ela, ela mandar um recadinho para mim. E com a Soraya foi muito especial, porque na época, porque a Soraya, ela acabou se separando do primeiro marido, né? Que é um grande ator, o Isaac Bernard, né? Na época, eles eram casados. Eles tinham uma filha da mesma idade da minha filha. E nós ficamos, as famílias ficando muito chegadas, né? Então, quando a minha mulher ia para o Rio, a gente ia jantar juntos, a gente passava o fim de semana, ia almoçar em algum lugar bacana juntos, ou ia, um visitava o outro. Eu morava em hotel, mas eu visitava o apartamento deles em Botafogo com a minha mulher, meus filhos e tudo mais. Então, se criou uma relação realmente de amizade. Claro que foi presencialmente se esfriando, mas, na verdade, se mantém até hoje com muito carinho. O Isaac teve uma oportunidade que tinha um festival muito famoso aqui em Porto Alegre. Tem, né? Está acontecendo agora, de forma online, que é o Porto Alegre em cena. Sim. Ele veio participar do Porto Alegre em cena. Eu estava gravando no Rio, ele se hospedou na minha casa. Então, eu nem em casa estava. Quer dizer, então, realmente se estabeleceu uma amizade, assim, muito bacana, né? Entre meus filhos e a filha da Soraya, que hoje é atriz. Sim. E nós mesmos, nós como atores, como pessoas, a minha mulher estuava um pouco na medida em que a profissão dela é completamente diferente da nossa, né? Então, mas foi muito bacana e é até hoje, né? Eu sinto saudade até. Nesse momento que a gente está passando com o governo, né? Bem complicado, a cultura aí, né? Agora que foram liberar, né? Vai liberar dinheiro para os artistas. Como é que você está vendo essa retomada? Eu, assim, eu acho que é uma hora da gente ser muito consciente, né? Nós estamos lidando com uma pandemia que ela é, no mínimo, desconhecida, tanto da área médica quanto da área científica. Então, a gente não pode querer colocar a carreta diante dos bois, como se diz aqui no Sul. Nós vamos confiar na ciência e esperar que exista um remédio ou uma vacina que seja eficaz para que a gente possa sair com segurança e retomar a normalidade. Eu sou absolutamente contra essa expressão. Vocês têm que se adaptar ao novo normal. De jeito nenhum. Inclusive, a minha coluna do Jornal de Zero Hora de hoje é sobre isso. O que nós estamos vivendo é um período de anormalidade. É anormal que uma pessoa não possa ter que renunciar à paixão ou à bondade de um beijo, sabe? Não é normal isso. Não é novo normal. Coisa nenhuma. Isso é anormal. É anormal que a pessoa não possa abraçar uma outra. É anormal que uma pessoa precise manter uma distância regulamentar de outra. É anormal que somente 30% de uma casa de espetáculo possa ser usada, porque é anormal que uma pessoa do público sente num espetáculo, num show, num espetáculo de entretenimento e fica com medo de ser infectada por outro que está a léguas de distância, porque daí a arte não cumpre a sua finalidade, que é de divertir, que é de encantar, que é de modificar as pessoas. Então, nós estamos vivendo anormal. Você tem que ficar muito claro para as pessoas. Nós não podemos nos resignar a isso. Nós temos que ter paciência. Se rebelar não significa dizer, ah, foda-se, vou me aglomerar, vou para a praia, vou para a praça. Não. Se rebelar é outra coisa. Se rebelar contra a ideia de que isto é normal, mas sempre mantendo a paciência até que fique seguro. com relação à classe artística, com relação à classe do entretenimento, tá? Porque eu acho que pega muito isso, principalmente nas pessoas, nos técnicos, principalmente. Não tem se feito cinema, não tem se feito séries, não tem se feito nada disso. E isso bate direto com pessoas que não tinham possibilidade de buscar seu sustento em outro lugar. Eu estou falando do cara que serve o cafezinho, da moça lá que é técnica de som, do pessoal da técnica mesmo, do diretor de fotografia, desses caras que não estão conseguindo trabalhar de forma online, porque muita gente ainda consegue suprir isso fazendo algum trabalho de forma online. que a grande maioria dos trabalhadores em cultura são técnicos, são iluminadores, são sonoplastas, são camareiros, são maquiadores. Quando eu falo no masculino, eu estou dizendo camareiros e camareiras, maquiadores e maquiadoras. Enfim, essas pessoas estão em absoluta, digamos assim, sofrendo de absoluto perigo social. Às vezes não tem nem o que comer. Não é o Zé Vitor Castiel que tem reservas, que guardou a sua reserva e que consegue de uma certa maneira viver e tal. São pessoas que não têm de onde tirar o seu sustento. Isso é vulnerabilidade social. Nós precisamos que o governo veja isso, que libere as verbas, que bote a Ancine para trabalhar novamente, que bote as instituições a serviço disso. Eu estava lendo no livro do Jô Soares, no segundo volume do livro, O Livro de Jô, Uma Autobiografia Não Autorizada, tem uma passagem que é fantástica. Quando ele fala do presidente Roosevelt nos Estados Unidos, quando deu a Grande Depressão, quando deu a crise econômica nos Estados Unidos, que hoje eu falei uma falência direta, o governo destinou milhões e milhões de dólares à cultura, porque eles se deram conta que a cultura movimentava a economia. No Brasil é a mesma coisa. O entretenimento movimenta os bares, os restaurantes, os hotéis, os meios de transporte públicos e privados. Ele movimenta tudo. E aí tem aquela turminha meio burra, digamos assim, muito burra, que partidariza esse negócio todo e diz que o artista é um cara que mama na Lei Rouanet. Esse cara não sabe nem o que está dizendo, então vou dar uma informação para essas pessoas, com todo carinho, com todo respeito, dizer que a indústria do audiovisual no Brasil movimenta muito mais a economia do que a indústria do medicamento. Isso é um estudo da Fundação Getúlio Vargas. E mais, quero dizer para essas pessoas que cada real obtido através da Lei Rouanet para uma obra de arte retorna um triplo ao Estado por novos impostos gerados com a cadeia que ela cria. Essa cadeia que eu falei ali, do transporte, do hotel, do bar, do restaurante. Eu acho que precisa que o nosso secretário de Cultura deixe de ser um ator de malhação e passe a ser um ator de Shakespeare, sabe? E isso eu falo assim com carinho, porque eu não conheço a pessoa, eu não estou fazendo uma crítica, mas ele precisa olhar para os seus pares. mas nós precisamos resolver que essas pessoas que estão em situação grave social, que são principalmente os técnicos, maquinistas e tudo mais, tenham alguma maneira de superar esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Eu vou perguntar que nessa sua carreira você tem uma carreira muito bonita, né? E na contramão de muitos atores você conseguiu que o seu núcleo continuasse sendo Porto Alegre, né? Mas você fez tanta coisa de teatro, você empreende teatro em Porto Alegre? É, eu brinco que eu já voei mais que um comissário de bordo. Muito bom. Sabe o que eu queria saber? Eu queria saber se você acha que tudo aconteceu como tinha que ser, assim, ou você se arrepende, de repente, de decisões, de não ter ficado morando lá no centro. Eu queria que você fizesse um balanço, assim, dessa carreira tão bonita. Obrigado pela pergunta. É bom dizer isso porque eu leio, às vezes, cai lá no meu Google, de repente, cai lá, por onde anda Zé Vitor Castiel, né? Saiba o que aconteceu com o ator Zé Vitor Castiel. Isso acontece muito, é uma coisa muito recorrente, tipo assim, como se precisasse mostrar para as pessoas, olha como esse cara se ferrou, ele fez sucesso, né? Mas tudo aconteceu exatamente como eu, não como eu planejei, mas como hoje eu posso dizer de uma maneira muito, muito retilínea, muito bacana. Primeiro, por não ter que me render algumas coisas, e segundo, por poder fazer sucesso. O que é fazer sucesso? Eu defino viver bem com o fruto do meu trabalho, né? Que é um trabalho de ator e é um trabalho de empreendedor cultural também, tá? Então, o que que acontece? A grande questão que se colocou para mim foi, vou para o Rio de Janeiro com a minha família, depois, durante o sucesso e depois do sucesso de Laço de Família, ou mantenho o meu, digamos assim, a minha base em Porto Alegre. E aí eu conversava muito com o Tony Ramos, né? E o Tony me disse uma frase muito interessante naquela época, né? Ele disse assim, olha, a gente só é caboclo na aldeia da gente. E foi aí que eu me dei conta que no Rio de Janeiro teria pelo menos 300 gordinhos que faziam o que eu fazia melhor do que eu, só não tinham oportunidade. Eu, ao contrário, na minha terra, eu era um cara mais conhecido, eu era festejado, eu era tido como um dos melhores, né? E isso chamou a atenção da Globo. Se eu morasse no Rio de Janeiro e fosse lá fazer um teste, talvez o outro teria sido escolhido. Entende? Então, depois de Laço de Família, justamente para as pessoas que escrevem Por Onde Andará Zé Vitor Castiel, a minha carreira foi muito profícua na televisão. Eu fiz quatro ou cinco novelas das oito, eu fiz três ou quatro minisséries, eu participei de todos os programas ali, eu fiz Dóris para Maiores, eu fiz Comédias da Vida Privada, eu fiz A Diarista, eu trabalhei com... Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Fafá, com o Fagundes, com o Antônio Fagundes, tanto numa novela do... Ai, na minha cabeça. Uma novela das oito, tá? Chamada Insensato Coração. Sim. Eu fazia o antagonista, eu fazia o vilão da novela, né? Do Denis Carvalho. Quanto do... Quando voltou o Carga Pesada, eu também fiz Carga Pesada, né? Inúmeros trabalhos. Eu fiz novela das sete, eu fiz novela das seis, eu fiz... Então, a minha vida se confundiu, a minha vida profissional na televisão é muito profícua. Eu tive a sorte de montar um espetáculo, por exemplo, A Casa das Sete Mulheres, pelo amor de Deus, foi um grande sucesso. Mas eu tive a sorte de montar um espetáculo no Rio Grande do Sul, um espetáculo de revista chamado Os Homens de Perto. Maravilha! Que tá há 17 anos. Então, eu nunca saí do Rio Grande do Sul com esse espetáculo. Nunca precisei sair daqui com o espetáculo de teatro. E apareceu também o cinema na minha vida, né? Eu já vinha fazendo curta-metragem desde 1980... O primeiro curta-metragem que eu fiz foi em Super 8, 1979, 80. E, de lá pra cá, nunca mais parei de fazer cinema. Então, eu faço, em média, três, quatro longas por ano, né? Então, fora isso, eu tenho os meus empreendimentos culturais. Quer dizer, eu tenho... É meu, junto com mais dois sócios, um é meu filho e o outro, é o meu querido amigo e sócio e irmão, Rogério Beretta, que tem toda a formação teatral. Ele não trabalha em televisão. Ele tem a formação teatral dele toda feita na Espanha, ele tem um clown europeu, quer dizer, ele tem uma levada boa, que é um grande artista de teatro. Nós fizemos, há 21 anos, nós resolvemos fazer um festival chamado Porto Verão Alegre, que hoje é um dos maiores festivais multiculturais privados da América Latina. Então, também tem isso, quer dizer, eu também tenho o meu trabalho como empresário. Claro que hoje, com os filhos já trabalhando conosco, já posso me dedicar mais à carreira artística, menos à carreira de empresário. Mas agora, quando você mandou o link, estava o meu filho aqui dizendo, pai, nós estamos com um grande empreendimento agora, nós já fizemos um drive-in esse ano, mesmo sem sair de casa. Estamos inaugurando um grande empreendimento em Porto Alegre, que é um parque cultural ao estilo de Wynwood de Miami, que vai ser um local onde terá bar, restaurante, três palcos ao ar livre, com distanciamento de protocolar, um cinema ao ar livre, exposições de arte, esculturas e pinturas ao ar livre. É um imenso, digamos, parque cultural. Poxa, que legal! Um equipamento cultural que Porto Alegre merecia e que nunca teve. Quer dizer, as pessoas no fim de semana que queriam ir ao parque, elas procuravam um parque da cidade. Agora elas vão continuar procurando os parques da cidade, mas vão poder também ir no parque. O nome é O Parque. Com certeza. Quase na beira do Rio Guaíba, e ali vai poder passar a tarde inteira consumindo cultura e tomando o seu chopinho, batendo papo, enfim. Nesse primeiro momento com distanciamento social e obediência a todos os protocolos de higiene. E num segundo momento é um lugar onde cabem duas mil pessoas. Tá. Queria te agradecer. Que papo maravilhoso. Dizer que a gente é fã aqui do teu trabalho, no teatro, na TV. É tão bom ver você aí com o Viriato. Superobrigada por esse papo, tá bom? Imagina, foi um prazer. Eu tô sempre por aqui. Principalmente na pandemia, né? É bom pra gente desopilar, conversar com as pessoas, ouvir opiniões, externar opiniões. É sempre uma coisa muito bacana. Ah, obrigada. Valeu. Tchau.